Baby I love you Ela é sexy e perigosa Vou te dar um mar de rosa Agora baby, agora baby A temperatura já subiré Estou a ficar me maluco A temperatura já subiré Estou a ficar me maluco Não parei, não parei Estou a gostar, não posso negar Que gosto demais, que gosto demais, que gosto demais baby Te quero demais, te quero demais, te quero demais baby Que gosto demais, que gosto demais, que gosto demais baby Te quero demais, te quero demais Engosta, me taracha Pepe, aperta, vai Leva-me, leva-me para o quarto, me taracha baby Amigo bonha e minha cubica, voz bonarindi baby Leva-me, leva-me para o quarto, me taracha baby Amigo bonha e minha cubica, voz bonarindi baby É uma bombosa, menina melosa, mais gostosa O movimento está de chão, sou mais crazy Localmente, rolando-me, localmente Rola-me, rolando-me, rolando-me, baby Amigo bonha e minha cubica, voz bonarindi baby Leva-me, leva-me para o quarto, me taracha baby Amigo bonha e minha cubica, voz bonarindi baby Malaram-me, rolando-me para o quarto, me taracha baby Legenda Adriana Zanotto